Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Perguntas e Respostas Direto da China. Você deixa a sua dúvida sobre China, importação e curiosidades aqui da China e a gente responde aqui pra você, pra todo mundo aprender. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lincoln Fracari, falando direto da cidade de Shenzhen, aqui da China. E essa é uma série que a gente tira as dúvidas de pessoas que deixaram os comentários aqui no YouTube ou no nosso Instagram ou no nosso Facebook. E a maneira pra você participar é exatamente essa. Só você deixar a sua dúvida por aqui. A pergunta do dia de hoje vem do Marti Santos. Tenho muito interesse pela culinária chinesa, principalmente a antiga. Sei que durante as ginastias era comum comer carne de cachorro, escorpião e outros. Isso ainda é comum hoje em dia? Fala Marti, bem interessante essa sua pergunta. E ela é o medo de muitos brasileiros e empresários vêm pra cá a trabalho, pra passar um período, pra passar uma semana, às vezes 15 dias, às vezes até 3. E esse é o maior medo. Será que só vai ter isso pra comer? Será que só vai ter carne de cachorro? Será que só vai ter inseto? Pra felicidade de muitos, não é a realidade aqui da China. Hoje, na verdade, tem um pessoal que vem pra cá, que até gosta de comer coisas diferentes e pede pra gente levar, que gostaria de provar uma coisa diferente, como escorpião e até uns outros tipos de insetos. Só que é muito difícil de encontrar. Esses são pratos que os chineses estavam acostumados a comer durante a Segunda Guerra. Porque não tinha o que comer, não tinha comida. Então o pessoal teve que achar maneiras de se alimentar. E o que o Mao, que é o Mao Zedong, que foi basicamente quem unificou a China, que presidenciou a China durante esta época, ele não deixava ninguém ter um cachorro. Porque ele fala, como que tem um monte de gente passando fome e tem ali uma carne, vamos falar, pra comer? Então eram períodos diferentes. Ainda existem reflexos de pessoas que viveram nessa época, que ainda estão presentes na China. Mas eu diria que a nova geração não é mais tão adepto a essas coisas diferentes, assim como esses bichos que você falou. Esse conteúdo tá sendo útil pra você? Então lembra de clicar curtir, isso ajuda bastante a gente a saber o que você tá gostando e o que você não tá. E deixa seu comentário, participa aqui da discussão. Aí no Brasil a gente não tá muito acostumado a comer os órgãos, as tripas dos bichos. Aqui na China é mais comum você comer todas as partes do bicho, realmente não tem desperdício, vamos falar assim. Então aí é um conceito diferente. Tanto é que, o que a China importa pra caramba do Brasil? O pé do frango. A gente não consome tanto aí, eles consomem aqui. Então eu diria que, se você for vir pra cá, vai ser complicado você achar essas coisas estranhas, caso você queira provar. Então existem poucos lugares que eu consigo lembrar, e esses lugares são turísticos. É pro turista estrangeiro vir provar. Agora se você perguntou isso com medo de vir pra cá e comer essas coisas, eu afirmo pra você que você vai conseguir comer coisas boas. Hoje na China, principalmente nas cidades maiores, é muito comum a presença de grandes restaurantes, grandes redes internacionais, de fast food, e até outros restaurantes tentando seguir o padrão ocidental. Então eu não acho que você vai passar fome. E é isso pessoal, obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou, lembra de curtir, deixar seu comentário aqui embaixo, e até o próximo vídeo.